Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, depois de quase um ano, Vasco reabriu o seu CT com a Cibarbosa para que a imprensa pudesse acompanhar o treinamento desta tarde. E depois, o Emiliano Dias veio conversar com os jornalistas e trazer aí boas informações, tratou de vários temas e a gente vai trazer esse vídeo para você. Antes, peço para se inscrever no nosso canal, vai chegando, vai dando joinha. O nosso canal se chama Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada e o joinha é para fortalecer junto ao YouTube para que ele possa entender que você gosta deste conteúdo e sugerir para outras pessoas também, tá bom? Então, depois da vinheta, a gente vai trazer o Emiliano Dias. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. Deixa eu trazer então o Emiliano Dias, porque hoje o Vasco reabriu o seu CT. A gente não frequentava o CT do Vasco desde abril do ano passado. O técnico ainda era Maurício Barbieri, né? Que caiu na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o time trabalhando para estrear no Campeonato Nacional, esperando aí pelos reforços. A gente voltou a acompanhar o treinamento do Vasco. Vamos ao papo, então, do Emiliano Dias com os jornalistas. O trabalho de preparação dessas duas semanas que vocês acabaram tendo, qual tem sido o objetivo principal de vocês? De focar mais em parte física, mais em parte tática? De que forma vocês pretendem chegar nessa estreia do Campeonato Brasileiro? Qual o foco principal durante e como tem sido essas duas primeiras semanas de preparação? Bom, ficamos, temos que tratar de aproveitar muito o tempo hoje, tanto no físico como no táctico, a gente quer fazer. Um pouco de mantenimento do que veníamos fazendo, assim que vamos tratar de aproveitar muito o tempo. Vamos fazer toda a semana que vem doble turno, então acho que vai ser muito produtivo para o time. Nesse período até a estreia do Brasileiro vai ser maior do que a preparação da pré-temporada, né? Em termos de dia, assim, serão 26 dias sem jogos, e na pré-temporada foram 12. Mas mesmo assim, tem alguns desfalques, né? A gente, sobre o glória do Galdami, está fora, fazendo trabalho a parte física, o esforço está na seleção. Como que é ter esse dia a dia, assim, normal, mas mesmo assim, com alguns desfalques? Mesmo essa longa preparação pela frente? Vamos tratar de equilibrar todas as cargas a nível de que todos tenham as mesmas cargas. Se depois a gente agrega mais, vão fazer o mesmo trabalho em outra etapa. Mas, geralmente, todo mundo trabalha nas mesmas cargas. E tratar de saber que os desfalques estão, e vai acontecer durante toda a semana. Juliano, boa tarde, João, soube da Atenção Vascaíno. Queria que você falasse um pouco, né? O Vasco, recentemente, demitiu o diretor de futebol Alexandre Matos. Como é que você vê essa questão do departamento de futebol se reformulando com a temporada em andamento? Não, o que aconteceu com o Alexandre, eu tudo o que eu tinha que falar, eu falei internamente. E não vou falar nada do que aconteceu. Mas, internamente, a gente vai continuar trabalhando do mesmo jeito que há 8 meses que está trabalhando. E temos que seguir para frente. O Vasco está por cima de todos os nomes, está por cima de Ramon, está por cima do diretor, está por cima do Vasco, está por cima de todos. Estou tentando trabalhar, tratar de trabalhar para colocar o Vasco, do dia em que chegamos, 1, de tratar de colocar o Vasco onde realmente merece estar. A gente já parou aqui no Paia, no Dimitri, ele está bem fisicamente e queria que você falasse um pouco da diferença que é ter ele na forma física que ele está agora, que ele tem estado nos começos de temporada, em relação ao ano passado. Como é contar, não só com a parte técnica dele, que é questionávelmente o futebol, mas ele também muito bem fisicamente junto? O Dimitri, todo mundo sabe da qualidade do Dimitri, um diferenciador. Acho que o ano passado era difícil para ele, venia de um parate muito grande e precisava adaptar-se também ao futebol brasileiro. Hoje temos uma das melhores camisas desde o país e estamos muito contentos com isso. Para seguir melhorando, tem que melhorar, tem que brigar, porque aqui tem uma briga muito grande interna, mas estamos muito contentos com ele. Fabio Leandro, boa tarde, Fabio Azevedo, fanático aos caíno. Existem duas próximas janelas, uma agora, que é uma janela de quem está no mercado brasileiro, ou sem contrato, que agora é só no mês de abril, e a segunda, que se abre na 18ª rodada do campeonato brasileiro. Como é que vocês trabalham nesse planejamento com o elenco até o final do ano, porque teoricamente vai passar um turno inteiro até que cheguem grandes peças do mercado europeu, por exemplo? A janela de agora ainda não está fechada, fechou, mas temos uma possibilidade grande. Já estamos trabalhando com o Lucio, com o equipo de scouting, temos as opções que precisamos nós. E estamos confiando que vão chegar. E depois, todos sabemos como é o futebol brasileiro que vamos ter dificuldades durante o ano. Por mais que vocês trajam o que vocês têm que trazer, é a liga que mais partidos tem no mundo, então vai acontecer que vocês tenham dificuldades. A gente tem um grupo que estamos tratando de preparar todo mundo para, como aconteceu no ano passado, que todo mundo vai ter a possibilidade. Então estamos confiando que chegam os reforços que tem que chegar e fazer um Vasco. É outro Vasco, porque não está falando muito que é o mesmo Vasco, é outro Vasco. Te posso assegurar que é outro Vasco. Quando a gente chegou, tinha dificuldade e hoje precisamos de um par de peças mais, mas não podemos seguir vivendo o recuerdo de tudo o que acontece. Nós estamos confiando com o que vai ser um grande ano. É normal o que aconteceu. E falamos com o Ramon, falamos com hoje e eu falei também outra vez. O único responsável da derrota do que aconteceu o outro dia é o Ramon e minha. O único. Não é que o time está mal. Fomos nós que erramos. O que acontece é que quando os grandes erram, tem outra magnitude. Então, o Ramon é um grande, erramos. Temos que botar a cara e seguir trabalhando. Estamos muito confiando com o time que a gente tem. Gabriel Rodrigues Trevella. Eu sei que você não quer falar sobre o Alexandre Matos, que saiu, mas agora vocês estão trabalhando direto com o Lucio Barbosa, que é o CEO. Queria saber como é essa relação com vocês, como é a conversa entre vocês. Vocês têm uma conversa direta com ele? Como é que está sendo essa relação agora com ele? Nós trabalharemos com o Lucio de que chegamos, porque a gente chegou e houve uma mudança apenas, chegou uns sete meses atrás, com o Lucio já temos uma relação. É um cara que transmite, que ama muito Vasco. Então, ele é o que empuja para que nós trabalhemos. Temos uma relação direta tanto com ele como com os scoutings agora. E sim, queremos o melhor para o Vasco. Temos linha direta com o Lucio. E estamos muito confiantes, como falei anteriormente, que a gente vai chegar. Emiliano, boa tarde. Bem, digno do canal Futebol Aço. Pegando o gancho do Gabriel, você citou durante a sua fala essa questão da relação com os scouts. O Vasco, nesse momento, não tem um diretor executivo, mas ainda assim está no mercado. Foi aventada a possibilidade do Ramon virar diretor e você é treinador. Você confirma isso? Não confirma? E o segundo, você citou que o Jimmy, o Paier, ele é um dos principais camisas 10 do futebol brasileiro, sendo que com o Ramon ele atua muito pelo lado esquerdo, mais como um ponto esquerdo do que como nós estamos mais habituados no Brasil, ver um camisa 10 mais centralizado. Você poderia explicar um pouco pra gente essa questão da possibilidade dele jogar mais por dentro ou não? Bom, a primeira pergunta que você falou é... Não, o Ramon vai seguir sendo treinador, vai seguir sendo auxiliar. E você tem que ver as estadísticas, quantas bolas toca o Jimmy adentro e quantas bolas toca fora. E que para a recuperação de Jimmy tenha que ocupar um certo espaço determinado tácticamente, mas ele tem liberdade total para jogar onde ele quiera na etapa frente. Então, o Gallo que não é isso, não sei o que... As estadísticas marcam que ele foi um dos maiores assistidores, e sempre pelo lado direito e pelo lado esquerdo, por todos lados, não é? Nunca fixamos a Jimmy em um solo espaço. Ele, quando nós temos a bola, ele tem liberdade absoluta para jogar onde ele quiera. Então, acho que respondi a sua pergunta. Miliano, boa tarde. No ano passado, mais ou menos nessa época, a gente veio aqui ao CT, e o Vasco também teve um período sem jogos, entre o Campeonato Carioca e o Brasileiro. E na época, a comissão técnica disse que isso poderia ser uma vantagem para o Vasco no início do campeonato. E o Vasco, de fato, começou bem o campeonato, os dois primeiros jogos, mas depois teve uma queda. Nesse ano, você acredita também que o fato do Vasco não estar jogando nessa véspera do Brasileirão pode colocar a equipe em vantagem fisicamente, diante dos adversários que vão estar jogando Libertadores, a Sul-Americana, pelo menos nesse início do campeonato, pode ser um diferencial positivo para o Vasco? Vamo falar disso, porque estão sempre com as mesmas perguntas do que aconteceu no ano passado, com o que acontece agora. É outro Vasco. É outro Vasco. Tem outra... Venimos de sair séptimo no Brasileirão, porque saímos séptimo desde que a gente chegou. Não podemos sempre falar com o que aconteceu no ano passado ou com o que acontece agora. Tem que... Como que... Acabou essa parte. A gente tem outro chisme, outra estrutura. Vasco está crescendo medianamente. Não porque o ano passado aconteceu, vai acontecer este ano também. Não é assim. E a vantagem física de agora também vai ser produtiva no país. Estamos cansados de que se siga outra vez. É que não, o que aconteceu no ano passado vai acontecer. Quando jogamos... É... É... O jogo da Copa Brasil também, parecia que havia algo que ia acontecer, o que aconteceu no ano passado. Não. Não aconteceu. Então temos que deixar um pouco. Hoje em Novo Vasco, há outra estrutura, outro chisme. Temos que melhorar um montão mais. Mas estamos melhorando a pouco. Então, contestando a pergunta que você me fez, eu acho que é produtivo para a parte física e para... Para tratar de afinar um par de coisas que a gente quer fazer e vai ser muito produtivo. Esperemos arrancar bem o acelerado. Estamos muito confiados. E... E... O que vai acontecer, vai ter tormenta. Vamos errar outra vez. Porque é normal errar. Não justifica o que aconteceu no outro dia. Porque isso foi uma... Não é como o corpo técnico, acho que foi uma... De as peores coisas que fizemos. E estamos muito... Estamos muito doloridos com isso. E botar a cara quando a gente erra, tem que reconhecer que errou. É assim. Emiliano, boa noite. Você falou um pouco sobre como você e o Ramon enxergam a sua derrota do Novo Gossu. Vocês puxaram muito essa responsabilidade para vocês. Eu queria saber como tem sido para vocês liderar esse elenco e principalmente blindar da pressão da torcida. Que acabou ficando chateado com a eliminação. Não, é normal. Que a torcida fique mal porque... Acho que não podia acontecer o que aconteceu. Foi culpa de nós e não fazemos cargo disso. E o grupo está muito fechado. Falei... Porque depois do que vimos no ano passado... Que passamos dificuldades de verdade. Porque a gente ganhava, ganhava e não podia sair nunca. E empatávamos e parecia que... Não podíamos perder, não podíamos empatar. E era... Era inhumano o que a gente viveu. Então, nós estamos acostumbrados a essa dificuldade. Que a veces... Em uma semana você se guardiola e na outra semana você se... E o mesmo acontece com o time. E o time está preparado para isso. E a união de cá dentro... Que são das coisas mais bonitas que a gente tocou viver em esta profissão. Porque vivemos tantas dificuldades... O ano passado que aconteceu que não só nós sofriamos, mas a família sofri. Então, aqui dentro há um grupo muito unido. Vai acontecer... Que erremos, que estemos mal, que a torcida fique chachada com nós. Mas nós, aqui dentro, temos que seguir trabalhando. E estamos muito confiados e muito unidos entre nós. Nós temos problemas, os problemas nos solucionamos aqui e continuamos. Porque em qualquer família há problema, em qualquer família há discussão. Somos 30, mais o staff, todos somos 60 pessoas aqui dentro. E é normal. Mas tudo se soluciona aqui e aqui... Vasco é família. Isso é o que chegamos, nós voltamos com isso. E sofrimos, sofrimos juntos. E desfrutamos, desfrutamos juntos. É assim. Emiliano, Alain Santos do BTB Esportes. Eu queria fazer uma pergunta e a outra seria um pedido. A pergunta é sobre o que você conversou ali com o Paê, né? Ele já está quase completando daqui a pouco um ano do clube. E a comunicação que vocês usaram ali também. O Paê ali vocês conversando. Informa o que você pediu para ele. E o pedido seria um recado aí para o torcedor. A gente está ouvindo, os colegas aqui também estão. Então, o que o torcedor pode esperar do Vasco para o restante dessa temporada de 2024? Ah, com o Dimi eu falo em inglês, ele também. Então, nos comunicamos diretamente em inglês. Ah, estamos na recenha, só falando da vida. Não estamos falando de nada. Nada em puntual. E o torcedor, a gente nunca prometeu títulos, nunca prometeu... Prometíamos que íamos brigar até o fim de todos. O que aconteceu o outro dia não era normal. Vamos brigar até onde temos a possibilidade. Temos que saber que tanto o corpo técnico, como o Lucio, como todos os que estamos aqui dentro, e sobre todo os jogadores, vão dar a vida por Vasco. Como aconteceu ano passado, que digo, até o último minuto, nós fizemos história. Porque de 9 pontos para cá era muito difícil, o dão por reballado e eles foram o que fizeram. E tem que ter confiança que o time, com dificuldade que tem que ter, vai dar a vida até o último momento. Então, isso é o que nos fez ficar em Vasco, por o grupo que tem. E esse é o mensagem para o torcedor. Que acredite até o fim, como sempre. Obrigado, Emiliano. Ah, então, um bom papo do Emiliano Dias, com os jornalistas. Gostei quando ele fala que vai ser diferente este ano, porque tem muita gente achando que o Vasco vai ficar lá na rabeira de novo, vai brigar para não cair. E ele disse, olha, eu acredito que nós vamos fazer um grande trabalho, o grupo está se qualificando, está treinando, aproveitando este período, e que vamos fazer um bom campeonato. É essa a torcida de todos nós. Gente, a principal notícia do futebol carioca hoje foi a suspensão do Gabigol por dois anos, por fraude do exame antidoping, no dia 8 de abril de 2027, que vai terminar no dia 7 de abril de 25. Ele foi punido pelo TJDAD, Tribunal de Justiça Desportiva, antidopagem. Ele, no dia que o Flamengo recebeu de surpresa uma equipe para o exame antidop, o Gabigol, na hora de fazer, saiu para comer, depois, quando voltou, pegou o frasco sem autorização, se fechou no banheiro para fazer o xixi no frasco, que não é possível, tem que ser acompanhado, alguém tem que estar olhando, e também entregou o frasco aberto. Então, tudo isso foi considerado uma fraude, mesmo com a urina dando negativa, para doping, e ele agora vai cumprir dois anos de suspensão, não pode sequer treinar no Flamengo, vai treinar lá no CT do Zico. O Fla vai recorrer ao Tais, Tribunal Arbitral do Esporte, em Lausanne, na Suíça. Está certo, minha gente? E aí? Comente aí, o que você achou das falas do Ramon Dias, o que você achou dessa suspensão do Gabigol, e Vinícius Júnior, que chorou lá na Seleção Brasileira, ao falar de racismo, segundo ele, da vontade de parar de jogar futebol, por causa de tudo isso. Se inscreva no nosso canal, se ainda não é inscrito, o Ellington Campos, FC não paga rigorosamente nada, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, e eu te peço também para que você espalhe para os seus amigos. A gente quer chegar rapidinho a 80 mil inscritos para sortear uma camisa autografada oficial do Vasco com uma dedicatória do Dé, o Aranha. Me ajuda nessa aí. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos. Tchau.